Você sabia que é possível morar embaixo da terra? O Homem-Aranha vai entrar em uma porta secreta. Mas antes, ele e o seu filho vão ter que espionar a Arlequina, explodir um posto de gasolina e até mesmo derrotar os seus inimigos capangas. Ai, que dia lindo, eu tô tão feliz. Eu conheci um boi lindo, maravilhoso, e eu traí o Homem-Aranha. Uhul, ele é um corno! Ah, você traiu meu pai, sua madrassa ingênua. Quer saber? Toma, labisgóia! Vai de ralo! Meu Deus, parece que o bebê-aranha jogou a Arlequina na cachoeira. Arlequina, meu amor, por que aconteceu isso, filho? O que você fez com a Arlequina, filho? Vem aqui, moleque, agora. Vem aqui, que o papai tá me dando. Ah, filho! Tá tudo bem, filho? Vai ficar tudo bem? Calma. Tá bem, tá bem. Nossa, tá, olha só o que aconteceu com isso. O que você fez isso, moleque? Papai, eu amo a Arlequina! Não, ela morreu! Ela morreu! Anjo, por favor, anjo, devolve a minha mulher! Calma, vou te explicar tudo o que aconteceu numa calma, papai. Aquela labisgóia, pirula, tava te traindo e tava te chamando de corno. O quê? Mentira, que a Arlequina me traiu. Meu Deus, eu acho que a única forma da gente sobreviver a uma traição, filho, é criando um bunker quadrilionário debaixo da terra pra gente. Ha, ha! Mas pra gente construir o nosso bunker, bebê-aranha, a gente vai precisar coletar alguns materiais pra gente fazer a construção. Tipo ferro, madeira e ouro. E olha só, a pessoa que mais tem ouro na cidade é a Arlequina, que tá naquele carro ali na frente. Vamos espionar pra ver o que ela tá fazendo ali. Ai, ai, eu adoro andar com o meu carro. E agora eu acho que eu vou ali no meu bunker, onde eu guardo toda a minha fortuna, o meu ouro, os meus diamantes, os meus carros. Toda a minha fortuna que eu roubei. Ha, ha! Ela tá indo em direção ao melhor lugar pra gente ir agora. Então entra no meu carro e vamos persegui-la. Arlequina, tô na tua cola, sua perua. Eu vou te pegar na corrida. Maruca! Volta aqui, Arlequina. Que isso? Ah! Que isso, o quê, mulher? Eu vou te pegar. Volta aqui. Vai, filho. Eu vou pegar. Seu filho tentou me matar. É lógico que tu queria meter um chifre em mim, igual o Chico fez com a Luísa Sonsa. Ai, meu Deus do céu. Não! Corre, bebê. Vai, sim. Droga. Esse carro tá uma porcaria. Droga, ela fugiu, filho. Ai, eu sou um péssimo motorista. Agora a gente vai ter que pedir a ajuda do incrível Hulk. O Homem-Aranha teve uma ideia. Mas pra concretizá-la, ele e o seu filho tiveram que ir até a praia pedir a ajuda do Hulk. Chegamos aqui, bebê. Olha quem tá ali. É o Hulk que a gente vai precisar falar. E aí, Hulk, beleza? Ai, Hulk. Ah, beleza. Hulk zangado. Muito zangado. Ai, Dona. Por que você tá zangado, Hulk? Fala pra mim. Porque nenhum amigo quer postar corrida com o Hulk. Ah, Hulk não fica chateado, não. Olha só. Oh, você quer postar corrida com o Hulk, o Homem-Aranha? Não, eu não quero postar corrida com você, Hulk. Eu quero que você me ajude a coletar os materiais pra eu construir um bunker quadrilionário debaixo do chão. Ah, é, Homem-Aranha? Hulk só te ajuda se você postar corrida com o Hulk. Não, pera aí. Mas primeiro eu preciso descobrir se você sabe aonde que fica o bunker da Arlequina. Ah, então tá bom. Olha só, vamos fazer o seguinte. Hulk vai várias vezes lá. Meu Deus, filho. Cuidado. Não cai daí, filho. Não cai daí, filho. Você vai se machucar, criança. Não. Não, meu Deus. Nossa senhora. Tá, tá, tá. Agora você acalma aí, moleque. Hulk, vamos fazer o seguinte. Eu até aposto uma corrida com você. E se eu vencer a corrida, você me fala a localização do bunker da Arlequina. Fechou, Homem-Aranha. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Uhul. Filho, sobe na lotoca. Hulk ganhou. Hulk ganhar o quê? Vai, filho. Hulk ganhou. Atira nele, filho. Atira nele. Fura o pneu dele, filho. Fura o pneu dele. Vai, vai, vai. Fura aí. Sai daí, Hulk. Não, não, não. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Uhul. Nossa, que lugar difícil. Uau. Uau. Chegamos e vencemos a super corrida do Hulk. Viu, Hulk? Eu consegui vencer a sua corrida. Agora eu preciso que você me dê a localização do bunker. Ai, ai. Agora eu vou abastecer o meu carro de milhões. Porque daqui a pouco eu vou no meu bunker conferir a minha fortuna. E quer saber? Aquele badom Homem-Aranha jamais vai conseguir um bunker igual ao meu. Porque eu sou muito milionária. E pra conseguir um bunker que nem o meu tem que ter muito dinheiro. E trabalhando ele nunca vai conseguir. Por isso que eu roubo. Uhul. Completa. Acabou, filha. A Alequina, tu desmaiou, Alequina. E eu cheguei aqui. E o posto não vai parar de explodir. O quê? O que é isso? Ela vai sair correndo, filho. Corre atrás dela. Pega ela. Pega ela. Pega ela. Ah, não. Pega ela. Pega ela. Pega ela, filho. Não. Pega essa bandida. Pega a bandida. Se rende o caramba. Pega ela, filho. Não, de verdade. Ela vai correr, filho. Ela vai correr. Olha ali na frente. Ali ela. Um passarinho azul. Nossa, eu vou fugir pra sempre. Ela falou a palavra chula. Agora liberou geral. Pega ela, filho. Ih, ela vai... Não, eu não pego. Não, eu não pego. Meu Deus do céu. Ela tá tudo maluco. Pega. Tem isso que ela tá fazendo, filho. Pega. Nossa, tem um FP que é uma gigante. Ai, que doido é essa que tá acontecendo. Eu acho melhor eu sair daqui. Volta, maluca. Volta, maluca. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Não, não, não. Pega ela, filho. Meu Deus do céu. Filho, pega ela, filho. Filho, pega o taser, filho. Pega o taser pra gente sequestrar ela aqui. A gente precisa... A gente precisa do banho que é pra nós, Alequina. Devolve o banho que é pra gente. Eu preciso desse... Ah! Filho, eu fui atropelado, moleque. Cadê você? Ai, meu Deus do céu. Tome. Vai, filho. Acelera, filho. Pega ela, filho. Pega ela, filho. Agora eu vou pegar o taser. Tome. 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 Olha, Alequina. Agora ela tá paradinha, bem estabilizada. E tu vai falar pra nós onde é que tá a porcaria do banque. Milionário da Alequina. E olha o que que você tá falando aí, criança. O que que você... Não, vamos lá. Eu quero que tu diga o que que você tá falando. Agora tu fala pra fora. Fala. Mãe, eu tô namorando. Eu tô namorandinho na escola. E ela vai ser mãe dos meus filhos. Ela vai fazer o quê? Vai ser mãe dos meus filhos. Que lindo, filho. Agora segura essa bronca. Esse banque da Alequina vai pegar fogo porque a única coisa que ela sai... Queima, 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 queima. O Xina tá pegando fogo nesse algodão. Alequina, o que que você esconde nesse banque? O que que são essas coisas aqui? Muito dinheiro, tá me entendendo? Tudo isso que você tá vendo é dólar. Não é grande? Então, esse é um bunker quadrilionário debaixo da terra. Nossa, papai. E pra você tirar todo esse dinheiro daqui, você vai ter muita dificuldade. Você não é capaz, sabe? Por isso que eu te traio. Então, vamos fazer o seguinte. Pera aí, Alequina. Eu não sei se vocês reatarem. Eu também. Mas, filho, olha essas costas da Alequina. Alequina, um minuto. Ela tem um negocinho de dinossauro T-rex nas costas, filhada ali. É uma espinha. Ah, essas cobras vão acabar com vocês. Meu Deus, eu tô contendo. Acabem com eles. Pega eles, filho. Pega eles, filho. Bate neles, filho. Bate neles. Joga a teia neles. Toma a teia. Toma a teia. Fica quieto. Ai. Pronto, Bilbo. Estamos todos surpreendendo. Não, eles são inúteis. Vamos fazer o seguinte. Eu faço parte junto com o meu filho do Movimento Sem Terra. E agora esse bunker foi conquistado pelo governo federal. E eu sou o novo dono quadrilhanário. Uhul. Ai, droga. Eu me dei mal. Eu perdi tudo que eu tinha. Aquele Homem-Aranha.